Bom, gente boa noite a todos, boa noite Arthur, boa noite Eldin, quero dizer que é um prazer muito grande poder receber a cada um aqui nessa noite de festa, você do Pingo que mora aqui em Pingo d'Água, você visitante, você Pingo d'Aguença ausente que está aqui nos visitando nesse final de ano, que sejam todos bem-vindos a nossa reelegoração na Praça dos quiosques, graças a essas que sempre foi o ponto de encontro das famílias, que infelizmente estava abandonado há algum tempo atrás, mas graças ao grande trabalho do nosso prefeito Arthur, juntamente com a sua equipe de trabalho, podemos estar reenegorando e preparando tudo isso aqui para você com muito carinho, a você jovem, a você pai, pai, a você mãe e família, o espaço é seu, espero que você possa sentir a vontade e boas festas a todos e que esse Natal seja um Natal de muita paz, de muita harmonia em nossos lugares e que o ano novo que aproxima seja um ano de muita esperança para todos nós, mas boas festas a todos. Olha aí linda a fala do nosso vice-prefeito Vá Tico, né, pessoa que vem trabalhando e é militante aqui da política de Pingo d'Água, também quero convidar o nosso ex-prefeito de Pingo d'Água, nosso amigo Eldinho também, que tanto fez e tanto vaz por Pingo d'Água, né, é com você Eldinho! Boa noite, Marcos, boa noite prefeito Arthur, boa noite vice-prefeito Vá Tico, boa noite os vereadores que estão presentes aqui também, boa noite a todos os pingo d'Águaenses, pingo d'Águaenses ausentes e famílias, famílias pingo d'Águaenses. Hoje, pra nós é um momento de muita conquista, a gente vê essa praça como a nossa casa. Acompanhamos a execução dessa obra passo a passo e a gente sente o resgate, quando a gente resgata aquilo que tínhamos perdido. É muito importante isso, que é uma conquista não só da administração, do prefeito, da Câmara de Vereadores, é uma conquista de toda a população. E a gente vê, eu comento todos os dias com o Arthur, que governar a cidade não é nada diferente do que governar uma casa. A gente tem que estar sempre cuidando, selando daquilo que é da gente. A nossa cidade acostumou ser bem cuidada, nosso povo ser bem tratado. Então, esta obra que está sendo entregue, esse resgate desta bela praça, que veio ainda melhor, ainda mais bonita, mais aconchegante, é para toda a população, os nossos visitantes, usufruírem, usufruírem daquilo que pertencem à nossa cidade. E temos, prefeito, quero te parabenizar por sua humildade, pelo seu trabalho simples, dedicado, o seu jeito, pés-picaço de conquistar as coisas. A nossa cidade já vem caminhando com toda a dificuldade que o país vive, mas nossa cidade tem caminhado, nossa cidade tem reconquistado aqueles créditos que tinha antigamente. Nós colocamos a folha de pagamento do servidor de dia, o comércio da cidade federalizado, esta festa de outubro aqueceu a economia da cidade e temos certeza que isso aqui aquece também a economia, promove a alegria, felicidade do povo e também melhora a economia da cidade. Hoje eu estava conversando com o comerciante, os empregos do comércio de pingo d'água esse ano já cresceram quase 40% do número de emprego do comércio de pingo d'água. Então, quando a cidade é bem governada, reflete em tudo. Quando melhora uma cidade, constrói, reforma, cidade fica bonita, valoriza os imóveis da cidade, valoriza a cidade como um todo. Assim, prefeito, a administração faz para todos, faz para toda a cidade, valoriza a cidade como um todo. Este tem que ser o objetivo de administração. E a gente agradece a população pelo apoio, pelo reconhecimento desse trabalho, porque sem o apoio da população nada acontece. E este ano de 2017 é o preço que nossa cidade paga por quatro anos de atraso. Nós ficamos quatro anos reconstruindo aquilo que já estava pronto. E ainda tem mais coisas para ser reconstruído. Mas a missão é essa. A missão de governo é fazer no momento de fazer. E quando for o momento de reconstruir, também é de reconstruir. O momento agora é de reconstruir. E vamos reconstruir aqui. Tudo que tiver de ser reconstruído, nós vamos reconstruir. E vamos também construir coisas novas para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um feliz Natal, um ano novo cheio de realizações. E que 2018 seja um ano de muitas outras conquistas para a nossa cidade e realização do sonho de nosso povo. Boa noite a todos. Boa gente. Aproveitando o inciso da fala do Eldin, eu como vereador, fazendo parte do administrativo do prefeito e também fazendo parte da legislação, gostaria de dizer que o Pingo d'Água voltou novamente a crescer. Sei a responsabilidade do prefeito com o Pingo d'Água e também sei o quanto os vereadores têm lutado. E eu admiro muito o Arthur, juntamente com o nosso amigo vice-prefeito Vadico e também o Eldinho. Nenhum município da região fez o que o Pingo d'Água está fazendo com recurso próprio, sem nenhum centavo do governo, nem federal e nem do governo estadual. Parabéns para você Arthur. Você realmente está honrando o seu compromisso com o povo de Pingo d'Água. Parabéns para você e agradecer realmente a Câmara de Vereadores de Pingo d'Água que tem sido parceiro, tem sido seu amigo, tem sido seu companheiro nesta luta. O Eldinho falou sobre a questão dos pagamentos. Quando os servidores públicos revoltados com os salários atrasados em Pingo d'Água e graças a Deus desde janeiro não tivemos sequer nenhum atraso com o pagamento dos servidores públicos. E agradecer também Arthur a todos os servidores públicos que trabalham e que integram o seu administrativo que luta junto com você. Desde os nossos seladores da cidade até o administrativo que lutou tanto e luta junto com você para colocar essa cidade do jeito que está sendo apreciado por todos que amam Pingo d'Água como nós amamos. Eu passo a palavra para você e você vai dar abertura nessa festa linda, maravilhosa. É com você! Quero cumprimentar meu amigo Vadir, companheiro, vice-prefeito. Cumprimentar o Eldinho, companheiro de luta, de batalha, que as coisas que a gente vem desenvolvendo aqui é comunidade e é comunidade do trabalho. Quero cumprimentar você, Márcio, futuro presidente da Câmara, em seu nome. Quero cumprimentar os vereadores e uma boa noite a todos vocês. Bom gente, eu vou ser bem breve porque eu já disse tudo vadia que o Márcio também falou aí. Então, isso aqui era uma área abandonada que já tinha acabado. Essa área já estava aqui isolada, tinha acabado. Era onde nós recebíamos a comunidade de Pingo d'Água e os visitantes vindo da cidade vizinha. Nós reconstruímos e tomo aqui, inauguramos de novo uma reconstrução que estava abandonada pelo governo passado. E queria, neste momento, agradecer também aos funcionários, o Valdeci, secretário de Educação, secretário de Educação, diretor, em nome deles. Quero agradecer aos professores, a toda a direção da educação. Quero agradecer também à Câmara Municipal, que sem eles também a gente não consegue trabalhar. Eles são, faz parte de tudo o que está acontecendo. Quero agradecer também ao Departamento de Saúde, em nome do Luiz, secretário de Saúde. Agradeço a todos os secretários. Quero agradecer também ao Departamento Social, em nome da Glória. Agradeço aqui à Fabiana e agradeço também a todos os funcionários que trabalham e fazem parte desse desenvolvimento. Quero agradecer à Guarda Municipal e agradecer também o apoio da Polícia Militar. Quero dizer a vocês, minha gente, que em 2016 nós tivemos aqui nessa cidade um desastre que acontecia dia a dia. Nós tivemos aqui 14 homicídios, 14 homicídios impunem até hoje, que ninguém sabe quem mataram. Graças a Deus estamos completando um ano de governo sem um homicídio aqui na cidade. A isso eu agradeço a comunidade, agradeço ao nosso comando, destacamento da Polícia Militar e a Guarda Civil que está nos ajudando a auxiliar esse trabalho aí. E queria também destacar aqui a Natália, que representou essa cidade no MMA ontem em São Paulo, na humildade de falar em São Paulo, numa luta profissional, que ela veio de uma cidade de Minas Gerais, onde citou o nome de Pingo d'Água e declarou que veio de um trabalho do Departamento Social. Parabéns, Natália e parabéns, professor Ronei. Bom, gente, eu quero também agradecer a todos, Pingo d'Água e sou ausente, que estão chegando à cidade para passar o final de ano com a família. Isso para nós também é uma honra muito grande. Queria dizer também aos funcionários da Prefeitura, que no dia 25, meu pagamento de 13º já foi realizado, e que no dia 26 estarei pagando o pagamento de dezembro e de janeiro, no qual eu posso dizer que no estado de Minas tem 450 municípios que não pagam o 13º. Inclusive o governador está dividindo o 13º do funcionário público em quatro vezes para pagar. O nosso já está realizado e outras cidades, até vizinhas, vai ter que dispensar, estão dispensando para acertar os pagamentos, enquanto aqui não mandei nenhum embora. Então era isso aí, gente, quero terminar. Um grande abraço para vocês. Eu sei que vocês estão esperando aí o cantor, é Caio Caique, né? E então desejo vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Estamos juntos para ano que vem fazer muito mais, mais festas no meio do ano de novo, se Deus quiser. E muito obrigado a todos vocês. Esse é o Prefeito Arthur. Parabéns, Arthur. Lindas palavras, tá? Falou tudo e falou tudo mesmo, tá? Parabéns para você, parabéns para nós de Pinho d'Água. Parabéns para vocês também, Pinho d'Águaenses, aos entes que estão aqui. Parabéns para todos nós, né? E 22 anos de Pinho d'Água. Nós temos que dar uma salve de palma ao Pinho d'Água. Vamos, amigo? Aí, parabéns, Pinho d'Água, parabéns para nós. Olha, Caio e Caique já se encontram aqui no camarim, se aquecendo aqui um pouquinho, tá? Agradecer a presença do meu irmão, que veio de São Paulo. Chegou hoje em São Paulo também, nos abrilhetando de sua presença. Agradecer o Sorlando Moreira, a Dona Maria também, com sua presença.